Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Midway, é nova conta digital Midway e eles estão liberando limite e aumentando o limite da galera, hein? E o meu também, quem disse que não? O meu também sofreu alteração de 1950 para 3000 e alguns quebrados é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal do canal Cartões de Crédito Alta Renda, o meu nome é William e hoje eu vim aqui dividir um pouquinho da minha história com vocês em 2019 eu conheci o canal, estava com o meu nome sujo, devendo no Banco Santander ouvindo as dicas do Leandro, renegociar a dívida, paguei e fui recomeçar a minha vida financeira com muita paciência, né? O Leandro me indicou ali os consultores também do Bradesco e eu consegui aqui adquirir o meu primeiro cartão que foi o American Express de Platinum Car logo em seguida aqui eu consegui o meu Visa Infinity do Bradesco Smiles e por último veio aqui a conquista também, né? Do meu Visa Infinity do Itaú Uniclass eu quero agradecer ao Leandro, as dicas que eles dão são valiosas a principal, que eu mais gosto e que mais apliquei na minha vida foi a dica de ter paciência e idoneidade eu quero te agradecer também, Leandro, mais uma vez porque graças às suas valiosas dicas eu consegui voltar para o meu queridinho tá aqui, olha, o Santander e o Unic Mastercard Black consegui voltar em menos dois meses de conta, hein? Leandrão, suas dicas valem ouro, meu amigo muito obrigado e que Deus te abençoe quem não conhece a conta Midway Riachuelo, né? lembra das lojas de Riachuelo? pois é, a Midway lançou aí a sua conta digital Midway, sua conta digital Midway Riachuelo pois é, eu recebi um SMS informando que havia alterado o meu limite de crédito no cartão Visa da Riachuelo Midway exatamente assim e eu vou mostrar para vocês a conta digital Midway já temos um vídeo no canal mostrando falando do limite que eu tinha agora alteração de limite nas lojas Midway Riachuelo e pasmem vocês eu não uso o cartão da Midway e mesmo assim tivemos alteração de limite vamos dar uma olhadinha na conta digital Midway que não tem tarifa não tem mensalidade da conta aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos acompanhar comigo na tela do vídeo quando você abre a conta da Midway Riachuelo e você é contemplado na aprovação do crédito você terá aí o cartão de crédito e possível empréstimo pessoal também disponível e eu vou mostrar para vocês que eu também fui aprovado no empréstimo então a tela principal é esta que vocês estão vendo onde de cara você tem a opção do PIX cadastrar sua chave PIX através do CPF, CNPJ, telefone, e-mail ou chave aleatória então na Riachuelo, na Midway você também tem a opção de ter aí o PIX na gestão Meus Limites PIX você tem a opção aí de reduzir o valor e manter o valor que eles deixaram para você no caso R$5.000 é meu limite de PIX diário e eu posso diminuir esse valor também caso eu queira outra possibilidade é verificar os extratos então você tem acesso a verificar o seu extrato junto à conta digital da Midway transferências, você pode fazer transferências por PIX, por TED ou entre contras Midway recarga de celular, você tem a possibilidade também de recargar o seu celular aqui na conta digital da Midway adicionar dinheiro, você também pode adicionar adicionar dinheiro através do PIX, logo mais terá essa possibilidade fazer transferência via TED, gerar boleto e depósito em boleto via loja que também será liberado em breve lembrando que você pode ver um depósito de R$20 a R$9.999,00, tá certo? vírgula 99 e depósito em loja, logo mais terá essa possibilidade também pagamentos, você pode fazer pagamento de contas através da conta Midway só clicar em pagamentos e adicionar aí o seu código de barras, tá certo? segunda via de comprovantes, você também pode solicitar aqui na conta digital da Midway e OpenBank, logo mais você terá a possibilidade também de se cadastrar na conta digital da Midway e OpenBank, tá certo? logo abaixo você tem a opção de ver ele com cartões, outros e chefe mas vocês estão vendo que logo na primeira tela tem essa bolinha branca ali embaixo essas três bolinhas brancas, onde a primeira está um pouquinho maior que as outras, tá certo? só você arrastar para a direita que você vai ver aí o que aparece então a bolinha ficou maior agora a do centro, tá? no meio e aí você está vendo o meu cartão Riachuelo R$3.100 disponível e zero de uso, tá? então eles aumentaram para R$3.100 o meu cartão Riachuelo Internacional e se eu arrastar mais uma vez para o lado você está vendo que a bolinha ficou maior agora na terceira bolinha e eu tenho um limite pré-aprovado aí de R$1.000 em empréstimo pessoal, tá certo? se eu clicar em cartões, então eu teria a possibilidade de verificar aqui os cartões que eu tenho com a loja Riachuelo e Midway, tá? então de cara o meu cartão Visa, Midway, débito eu só tenho ele na versão débito que é da conta Midway já o meu cartão de crédito, esse outro cartão Riachuelo eu tenho R$3.100 de limite, tá? lembrando que eu também posso ter o cartão da conta digital Midway, tá? então esse cartão meu foi aprovado pelas lojas Riachuelo mas eu poderia ter sido aprovado com o cartão da conta digital Midway, tá certo? conta premiada, eu tenho aqui outro serviço que eu posso contratar conta premiada, empréstimo pessoal, conta remunerada, seguros e assistências e mais saúde são outras possibilidades de serviços financeiros que a Midway tem junto à sua conta digital e falar com o atendente através do chat também eu teria essa possibilidade e caso eu queira fazer empréstimo, basta eu clicar em empréstimo simular o empréstimo, tá certo? eu venho aqui, coloco o valor que eu quero e solicitar empréstimo pessoal e pronto e vai acompanhando aí os juros que tem a quantidade de parcelas que você quer fazer conta premiada, você está concorrendo a um prêmio de R$10.000 todos os meses, tá? então o próximo sorteio será dia 25 de nove de 2021 basta você abrir uma conta da Midway que você já está concorrendo ao prêmio de conta premiada digital Midway, tá certo? portanto está aí para vocês a nova conta digital Midway e o cartão de crédito, eles estão alterando o limite da galera vocês viram aqui, né? eu não estou usando nada a conta e eles aumentaram o meu limite sem eu ter feito nada literalmente nada se eu não me engano, eu comprei R$36 no mês de julho só para ativar o cartão para não pagar anuidade me deram uma promoção que se eu gastasse até outubro qualquer valor, eu ficaria isento da anuidade do cartão então foi por isso que eu gastei R$36 mesmo assim, depois de julho, nós estamos em setembro, né? julho, agosto, setembro, dois meses depois praticamente quase que dobra o valor do limite que eu tinha, né? então realmente aí está legal a conta digital Midway que não tem tarifa, né? então você acaba tendo um cartão de crédito que não tem tarifa e pode usar nas lojas de rachuelo ou comprar em qualquer outra loja, tá? e o cartão tem anuidade também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito, falta renda, vamos para os abraços, então? Ailton Pereira, um grande abraço Thalisson Gonçalves, um grande abraço Gabriel Bessa, um grande abraço Panda Cruises, um grande abraço Norma Venância Vânia Bessa, um grande abraço Mônica Cristina, um grande abraço Patrícia Almeida, um grande abraço Patrícia Santos, um grande abraço para você também Shirley Oliveira, cadê você minha querida? Seja bem-vinda de novo no canal, viu? Não sobe não, hein? Estamos de olhos abertos em você Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fique com Deus 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 Fique com Deus